Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal. Aqui é vídeo todo dia, quase todo dia, ou às vezes dois vídeos por dia. E ontem foi apresentado o Android mais poderoso da atualidade, o mais poderoso e o mais rápido. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e vamos lá com o ROG Phone 2. Ah, como eu queria jogar Call of Duty com ele. Bom, ontem a Asus apresentou o Zenfone 6, que eu já trouxe o vídeo que vai estar aparecendo aqui no card aqui em cima. E agora eu vou falar um pouquinho do ROG Phone 2, o Android mais poderoso e mais rápido da atualidade. O Zenfone 6 com certeza é um dos mais bonitos da atualidade, mas o ROG Phone 2 com certeza é o mais legal. É o que eu acho mais legal. Pode ter lá o que tem a canetinha, mas esse aqui eu acho que é o mais legal de todos. Tem LED atrás e é para game, para você jogar realmente. Ele tem a tela de 6.59 polegadas, Full HD esticado. Tem a bordazinha tanto em cima quanto embaixo, mas é para saída de som e para a sua pegada na hora que for jogar. Isso ajuda bastante. Tela AMOLED A tela gira em torno de 120 Hz, que dá muita agilidade. E para jogar é a 240 Hz no touch. Muito maneiro isso, muito maneiro isso. Com certeza dá para você atirar antes, caso seja necessário, no jogo de tiro, né? E também é maneiro para dirigir no Asphalt 9, por exemplo. A tela é protegida com Gorilla Glass número 6, para evitar risco de qualquer coisa. Ele vem com o Qualcomm Snapdragon 855 Plus. É o único no Brasil com o Qualcomm 855 Plus. Não tem outro, não tem outro. Tem até o iPhone que é poderoso, tem o Galaxy que é poderoso, mas esse aí é o único 855 Plus. A Adreno é a 640 para GPU. As câmeras são as mesmas do Zenfone 6. Câmera de 48 megapixels, a principal, f1.8. E a segunda câmera de 13 megapixels, f2.4. O que muda em relação ao Zenfone 6 é a câmera frontal, né? Porque a do Zenfone 6, ela gira e vira câmera frontal. Mas nesse caso, ela é de 24 megapixels f2.2. Bom, conectividade tem tudo que você possa imaginar. GPS, Bluetooth, tem NFC, tem tudo. Rádio FM, aí pode sem colocar defeito nenhum. Bom, leitor digitais embaixo da tela, diferente do Zenfone que é atrás, né? Aí, leitor embaixo da tela. Bateria de 6.000 mAh para você não ter problema nenhum enquanto joga, não precisar carregar. Mas se você precisar, tem o conectorzinho que fica do lado esquerdo. Que quando você vira assim o telefone, ele fica embaixo, né? Sem atrapalhar aqui do lado, na pegada aqui. Fica embaixo. Muito maneiro isso. A Asus não pode tirar isso de jeito nenhum do ROG Phone 2, nem do 3, nem dos próximos. Isso aí tem que manter, tem que manter isso aí. Bom, ele já tem um resfriamento, que quando você joga ele já vai resfriando, tem um colherzinho ali. Mas você ainda pode colocar um outro atrás, acoplado, que vai resfriar ainda mais. Tanto o celular, quanto as suas mãos ali. Na hora que estiver jogando, não vai esquentar demais. Aí o colherzinho tem a entrada USB tipo C e saída de fone de ouvido. Muito legal. Show de bola. Ah, eu esqueci de falar, a bateria carrega 30 watts. Pink Charge 4.0. Carga rápida para os 6.000 mAh. Bom, vou colocar o vídeo aí do Montalvão, do canal Montalvão, que participou do evento de ontem da Asus. E o controlezinho, que curiosamente não tem o controlezinho aqui no site da Asus. Eu não estou vendo aqui o controlezinho. Mas eu vou colocar o vídeo aí dele colocando como cada comando, né? Pode ajustar o comando na tela para você controlar direitinho com o joystick. Muito maneiro isso aí. Ajuda muito a jogar. Ajuda muito a jogar. Pelo amor de Deus, eu queria testar um negócio desse, mas olha aí. Ele fica muito melhor com o joystick Kunai. E olha só como é fácil. Conectou aqui, fez uma leve pressão e pronto. Você está com o quê? Uma experiência de um videogame portátil. Olha a quantidade de botões analógicos já funcionando na hora que você conecta, tá certo? Tem dois botões aqui em cima, mais dois botões traseiro. A LED aqui RGB. Ou seja, muito confortável para você jogar aí por horas. E como é jogar no smartphone com tantos botões? Eles desenvolveram uma maneira muito legal que funciona para qualquer jogo. Já identificou o jogo, vamos ativar e vamos colocar primeiro o analógico da esquerda, que é a movimentação. Vamos colocar certinho aqui e você pode aumentar e diminuir. Fica bem bacana aqui na tela. Vamos colocar agora a câmera, né? O controle de perspectiva, que é o analógico da direita. Vamos colocar aqui no cantinho e pronto. Beleza. Vamos configurar a mira e tiro. Então é só apertar aqui. Eu vou apertar o lado esquerdo. Apertou. Apareceu aqui. Vou puxar e colocar em cima da mira. Beleza. Agora, vou configurar o tiro. Apertei aqui. Coloquei aqui em cima do tiro. Pronto. Está mapeado. Agora o quê? Vamos jogar. Olha só que bacana. Mirei. Atirei. Muito simples e muito da hora, cara. E não é só isso, Kunai. Ele tem uma outra surpresa. Olha só. Que da hora. Saiu aqui. Saiu aqui. Com os dois joysticks na mão, vem a grande surpresa. Conectou um lado, conectou do outro. E aí você pode jogar aqui, ó. Como se fosse um videogame. Tipo, um TV. Entendeu? Como vira um controle muito legal. E aqui atrás você tem três opções de conexão. Bluetooth. No meio, com cabo. Lado direito. Wireless com o quê? Adaptador. Eu nunca vi um smartphone que dá tantas opções para games como o Rock Phone 2. O coração fica como, rapaz? Batendo forte aqui, cara. Muito bonito. Muito legal. Bom, além do controlezinho, tem as duas telas e fora vários outros acessórios, né? Tem muitos acessórios no Rock Phone 2. Mas o que eu mais gosto é o controlezinho e a parte das duas telas. Pô, jogar com as duas telas, meu Deus do céu, deve dar uma facilidade muito grande para atirar e para tudo mais, né? Eu estou viciado no Call of Duty. Vamos falar a verdade? Eu estou viciado no Call of Duty. Quem quiser me adicionar no Call of Duty é a Filipetech. Igual em todas as redes sociais. Pô, mas quanto vale o preço do show? Vamos lá falar os preços do Rock Phone 2 e de alguns dos acessórios que tem aqui no site da ASUS, que vai estar aqui na descrição. E você aproveita também e deixa o like e se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu? Rock Phone 2 de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ótima memória RAM e ótima memória interna. R$ 4.499. Ótimo preço para o Rock Phone 2. Ótimo preço. Pensava que ia chegar bem mais alto do que isso. Sério. Parabéns para a ASUS aí. E você ainda pode fazer em 12 vezes de R$ 416, caso você queira. Bom, e tem a versão mais potente do Rock Phone 2 de 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Sai por R$ 6.499, que você ainda pode dividir em 12 vezes de R$ 608. Agora vamos lá para os acessórios. A dockzinha, a Rock Dock Modeling. R$ 2.999, essa que você pode acoplar e colocar numa tela e jogar pelo teclado. e pelo mouse. Muito maneiro, tem várias conexões atrás da dock. Um acessório muito show de bola. O acessório de duas telas, que eu falei que é um dos mais legais. Que é o Rock Station Modeling. R$ 1.999 ou 12 vezes de R$ 166. Muito maneiro isso aqui. O telefone fica com duas telas. Pode abrir dois aplicativos, inclusive. Pode fazer live e olhar os comentários. Muito maneiro. Bom, e o cooler, que eu também havia dito, por R$ 899, ou 12 vezes de R$ 74,92. E o Rock Phone 2 ainda conta com um software que você pode mexer em tudo do dispositivo. Desde o LED atrás, até os controles em cada jogo. Pode mexer tudo ali. E ainda tem a Game Indie, que você pode bloquear alerta de chamada, mensagem, telegram, tudo. WhatsApp, e-mail, qualquer coisa você pode bloquear pela Game Indie. E o Rock Phone 2 ainda tem otimização para vários jogos, incluindo o Asphalt 9. E você vai vir com o modelo de Porsche customizado. Muito maneiro para você já sair dirigindo show de bola, hein? Alguns jogos vão ter outro carrinho. Tem um jogo que vai ter outro carrinho que você vai ter também, customizado. Muito maneiro. Atenção aos detalhes, né? Isso é muito maneiro. Tomara que a ASUS continue assim, com atenção aos detalhes. Bom, a ASUS está de parabéns com esses preços, tanto para o Zenfone 6 quanto para o Rock Phone 2. E é isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! Ah, eu queria jogar nesse Rock Phone 2. Fui! 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 Tchau, tchau.